Como surgiu a ideia do livro Em Busca de Chico Xavier? Eu fui escolhido para participar de um programa no SBT, respondendo sobre a vida do Chico Xavier. Era um programa de perguntas e respostas, no molde do antigo O Céu e o Limite. E nos bastidores o Silvio Santos gostou do que eu falei lá sobre o Chico, me perguntou por que eu não escrevi um livro sobre o Chico Xavier. E eu respondi que já tinha tantos livros que um a mais não ia fazer muita diferença. Fui para casa com aquilo na cabeça e depois pensei que talvez eu pudesse fazer alguma coisa diferente. Eu conheci o Chico pessoalmente e eu sou um anônimo. E eu pensei quantas pessoas como eu teriam histórias muito legais para contar e que não foram ouvidas. E aí eu saí em busca do Chico, literalmente, como diz o livro, e comecei a entrevistar pessoas anônimas que viveram próximas ao Chico. E aí acabou nascendo o livro. E tem alguma história que te tocou muito? Olha, acho que todas tocaram. Porque o que eu achei legal do Chico é que tem histórias muito divertidas, histórias engraçadas, né? Mas eu acho que todas. É difícil escolher uma. Tem a dos comprimidos que eu praticamente adoro, entendeu? Que tinha um homem que foi se consultar no centro espírita em Uberaba e o tempo todo ele reclamava que ele tinha que tomar oito comprimidos. E nada que falasse para aquele homem adiantava. Ele sempre frisava os oito comprimidos. E aí essa pessoa levou esse homem até o Chico e falou, não tenho mais o que falar para ele. Quando chegou lá, o Chico quietinho, daquele jeito dele, pediu um minutinho, né? E falou para a pessoa que tomava conta dele, Dinorah, me traz aí meus quatorze comprimidos. E começou a tomar um por um, calmamente. Quando ele acabou, ele virou para o homem e falou, então, meu filho, o que você quer falar comigo? O homem ficou muito sem graça. Ele falou, não, eu só queria conhecer mesmo o senhor. Eu gosto muito do senhor. E foi embora e nunca reclamou mais, entendeu? Quer dizer, o Chico tinha uma maneira muito polida e bonita de mandar o recado, entendeu? Mostrando também. Então, essa para mim, mostra quem era o Chico. Essa é muito curta, mas mostra exatamente quem era o Chico Xavier. E qual o retorno que você tem tido dos leitores? Eles têm gostado do livro? Como tem sido? Olha, o pessoal me fala super bem. Eu não sei se são muito educados também, mas o pessoal tem gostado bastante, porque eu escrevi como se fosse uma prosa, um bate-papo. Então, você lendo ali, parece que a gente está conversando como a gente está conversando aqui agora, né? Uma leitura bem simples. Então, o pessoal tem gostado bastante, tem sido positivo, legal.